Mano, eu acredito em Deus, se você acredita, fui. Eu acredito. Ele foi de Deus. É isso aí, Mito. Pelo menos confiou, meu relíquio, que é mais importante. Boa, Yuri. Corre pra gorita agora, Yuri. Corre, dog. Corre muito, dog. Corre, dog. Corre muito, dog. Mas eu acho que vou correr muito. Segundo lugar já é nosso, dog. Caralho. Gelo, gelo. Não tem, dog. Você só rancada a bunda. Sobe, gorita, né? Caralho. É ele mesmo, mano. Você não sabe desse de mim, mano. Olha, eu tive o CR7 pra correr, viado. Stake vendo o foco, mano. Boa pra pôr meu kill ainda, mano. O stake eu tive o CR7 pra correr. Tudo mas. Vamos lá. Boa pra pôr meu kill ainda.